Patrulhas e Marítimas, toquem jogar pra começar! Bem-vindo ao Patrulheiro Marítimo! Filhotes, estão preparados pra mergulharem nesse resgate em seus novos trajes marinhos da patrulha? Preparado pra espirrar água? Toquem um filhote pra começar! Marcha! Uuuuh! Toquem jogar pra começar! Toquem jogar pra começar! Vamos salvar o dia! A Patrulha Marítima está a caminho! Pronto, Pral! Resgate! Mergulho Explosivo! Para o Biscoitinho! Nada fantasticão! Belo espirro d'água! Sempre atento para o Biscoitinho! Bom trabalho! Isso foi um ótimo cambalhota de frente! Pode contar comigo! Para o alto e avante! Mergulho Explosivo! Mergulho Explosivo! Belo impulsionamento de velocidade! Sempre atento para o Biscoitinho! Ótimo trabalho! Belo espirro d'água! Sempre atento para o Biscoitinho! Sempre atento para o Biscoitinho! Ótimo trabalho! Use o seu dedo pra traçar retângulo! Muito bem! E aí, gol! Belo marcocha do marco! Sempre atento para o Biscoitinho! Belo espirro d'água! Ótimo trabalho! Desenvolvimento de velocidade! Uou! Eu tô ficando tomo com ele! Sempre atento para o Biscoitinho! Perfeito! Mergulho Explosivo! Uou! Belo tiro de lado! Uou! Nada fantasticão! Sempre atento para o Biscoitinho! Belo espirro d'água! Perfeito! Uou! Ótimo mergulho! Você já encontrou Concha do Mar?